Falar do Arrascaeta, assim, é... Não, tá louco, o Arrascaeta é fenômeno. Gênio, né, cara? Joga muito, joga muito. É assim, eu acho que esse tipo de jogador que, como o Arrascaeta, tá no Brasil tanto tempo, é uma sorte pra gente. Eu ia perguntar isso, porque eu acho que ele descolado nesse ponto, assim, ah, jogador que podia estar lá fora. Eu sempre penso que o Arrascaeta poderia estar lá fora, jogando... Poderia, poderia. De bom que ele joga. Que bom ele tá aqui. É, uma sorte pra gente que ele tá aqui, sério. Ele é um cara, assim, que tem um talento imenso, é líder, corre pra caramba todo jogo, um dos números mais altos, super, como é que fala, focado no que faz e ambicioso. Assim, uma sorte, realmente, de não... Cláusula alta também e tudo mais, mas de estar aqui ainda. Mas jogaria lá fora, assim, nas grandes ligas, assim, a Arrascaeta? Eu acredito que sim. Ele não deixa nada a desejar pra um jogador lá que jogou, por exemplo, no Atlético de Madrid comigo, ele poderia encaixar lá perfeitamente.